Música Beleza meu amigo, vamos apresentar agora aqui um produto lançamento da Multilaser Gente, olha que produto lindo, lançamento que você encontra aqui na suporte Esse sub-ovo é lindo, não é não? Ó, e você vai curtir o som usar isso aí, é digital ó Gente, um produto excepcional, lançamento 17 horas e 29 minutos 17 e 29, então vem pra cá, vem pra suporte informático Você encontra as melhores tecnologias do mercado E mais, atenção de micro e computadores Deixa ele falar, deixa ele falar, o que é que tem mais? Projetos de impressoras, recarga de toner e serviço de rede com cabeamento estruturado E se quer que acabou, tem muito mais Manutenção de no-breaks, estabilizadores e módulos isoladores E se você quer monitorar sua casa e sua empresa, instalamos câmera de segurança Fique seguro! Tudo isso você encontra na segunda loja, localizada na rua Rui Barbosa, número 1133D Centro de Mossoró Contatos pelo telefone, 84-3314-3335 ou 3316-4233 Suporte informática, uma loja filiada à Rede ID Tá vendo aí, meu amigo? Você passa aqui na Suporte, que dá tudo beleza Suporte informática, faz parte da Rede ID Então, meu amigo, quer comprar barato? Passa na Suporte pra você adquirir esse produto aqui Que tá com uma promoção incrível Promoção de primeira Suporte informática, faz parte da Rede ID Vamos curtir um sonzinho aí? Vamos embora? Vamos curtir um sonzinho bacana? Vamos embora? Vamos lá Vai Gente, ó Com essas imagens e esse onzão Eu vou ficar pela Suporte E você vai se falando pra mim Na próxima semana a gente volta com mais dicas de informática aqui da Suporte Com a sombra exemplar E você vai se falando com mais dicas de informática aqui da Suporte